Foi quebranto de um mal-oiado, foi inveja de quem mangou Um descaso desmiolado, ambição de um desamor Nossos trem tava certinho, nada fora do lugar Você ia e eu ficava, da janela desfiando E já contando os dias você voltar Era coisa mais singela, nosso encontro na cancela Nas tardezinha que caía, o Mateus se despedia Partindo pra outras bandas, depois da serra ao beira-mar Eu aqui só imaginando, sua lida no caminho E o povo todo a te cortejar Mas um dia eu assuntei, pelas horas já passadas Corri na cancela, fui na curva da estrada Perguntei aos companheiros, um por um ninguém sabia Qual foi o paradeiro, por causa de que você não vinha Será que foi desagrado, uma besteirinha à toa Um verso mal entoado, uma coisinha de nada Se foi, foi sem querer Perdoe o desalmado, castigo pior não tem Quando surge uma fumaça Marejo sóio na estrada, achando que você vem Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou O céu de Ladainha não conserta minha dor Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou O céu de Ladainha não conserta minha dor Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou O céu de Ladainha não conserta minha dor Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou O céu de Ladainha não conserta minha dor Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou 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 Minha Maria Fumaça, vai Minas, ainda sou